oi bonitas e bonitos tudo bom com vocês começando mais um vlog e já adianto que esse vlog ele tá meio assim errado mas eu vou explicar porquê a gente chegou aqui em paris na quinta-feira hoje já é segunda e eu queria uma câmera nova então eu vim pensando vou comprar essa câmera porque aqui é mais barato tudo mais a gente chegou foi atrás da câmera eu não achei a câmera então eu procurei vários dias eu achei ela hoje só que eu só vou conseguir pegar ela daqui dois dias no próximo destino que aqui em paris não tinha então eu trouxe a minha mini câmera que é essa que eu tô usando agora só que ela não é o ideal né para filmar exatamente como eu gosto de filmar os vlogs então eu filmei coisas muito pontuais por dois motivos primeiro porque eu já vim para paris duas vezes então já tem vários vlogs aqui no canal e por conta da câmera né então assim como já tem muitos vlogs aqui eu decidi filmar só coisas muito assim que eu achei que ia ser mais legal para vocês né coisas mais diferentes como por exemplo restaurantes muito bons que eu fui então eu vou colocar para vocês aí algumas dicas de restaurante e aí e aí e aí e aí e aí E o mais legal deles, eu esqueci de filmar, porque gente, eu tava tão animada, eu tava tão vivendo o momento, que quando eu lembrei que eu tinha que filmar, tinha acabado, tá? Então eu vou dar essa dica pra vocês, que é o restaurante Bambini, ele tem uma das melhores vistas da torre, e geralmente as pessoas vão sempre no mesmo, que é o Girafes e Gigi, se eu não tô enganada, esses dois que também tem uma vista bem linda, e esse eu sinto que ele é um pouco mais desconhecido, então eu consegui reservar, tipo, alguns dias antes pelo site deles, e aí cheguei lá, eles tem a parte que fica nas mesinhas pra fora com a vista da torre e dentro do restaurante, Então a gente pegou um horário bem cedo, era meio de 15 o meu horário, e logo que a gente chegou, colocaram a gente dentro do restaurante, aí eu falei, ah, será que tem como colocar a gente nas mesinhas lá de fora? Porque tinha, tipo, duas pessoas lá, então eu vou checar, aí ela voltou, falou, tem sim, me colocou na melhor mesa, na mesa aqui, exatamente com a torre, a mesa perfeita, eu fiz fotos lindas lá, então pra quem tá vindo pra Paris vale muito a pena, e a comida lá é muito boa, é um restaurante italiano, fica essa dica pra vocês, E outra coisa que eu filmei pra vocês foi o Jardim do Monet, eu queria muito ir, sempre quis ir, eu sempre venho no inverno, então na verdade às vezes tá fechado, e dessa vez deu certo, então uma dica pra vocês, pra quem for vir pra Paris, alta temporada que é verão, tudo que vocês quiserem fazer, compra online, antecipado, porque senão você vai chegar na hora e não vai ter, tudo que a gente fez eu comprei, e a gente fez muito rolê turista, assim, tipo, coisas que eu não tinha feito ainda, como ir no Louvre, e alguns pontos turísticos, basicamente a minha viagem com o Mone, esses dias, foi só isso, restaurantes e pontos turísticos que eu ainda não conhecia, então o Mone foi um deles, e esse eu filmei pra vocês, porque os outros é, tipo, muito batido, assim, todo mundo já conhece, mas eu queria muito ir lá, e eu tava muito animada, e é muito lindo, então eu filmei tudo, vou colocar aí pra vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 E eu comprei as entradas No Get Your Guide Que é um site, aí você consegue comprar lá E aí Saí aqui de Paris Então a gente pegou o metrô, foi até o ponto de encontro Que era pertinho da torre Lá pegava o ônibus e ia até o passeio Três horas pra conhecer o local E depois voltava pra Paris Então eu achei super legal, achei que três horas foi um período super ok Pra visitar, tirar foto Enfim E agora eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas E vou dar mais algumas dicas De coisas aqui em Paris Primeira dica que eu vou dar pra vocês É de uma farmácia Aqui tem muitas, muitas farmácias Mas tem uma específica Que as coisas são mais baratas Então eu fui lá pra ver o que tinha Se tinha alguma coisa que eu queria E essas foram as minhas comprinhas Eu vou deixar o endereço pra vocês na tela E aí quando vocês virem pra cá, vocês vão lá Eu comprei esse Balmy aqui Eu sou a louca do Balmy Tipo assim, juro Às vezes eu abro uma bolsa Tem três Balmy diferentes dentro Mas esse aqui é o meu favorito Comprei logo quatro Porque Balmy acaba muito rápido comigo E eu amo esse aqui Ele é muito bom Peguei um álcool em gel Porque a gente tá andando muito no metrô aqui E aí é importante, né? Porque é muita gente Esse aqui todo mundo fala Eu nunca testei Então eu vou testar agora É que ele é um óleozinho Que dá pra você usar no rosto No cabelo E aí todo mundo que entra lá Pega um desse Então eu falei Gente, vou testar isso aqui Tava bem mais barato que no Brasil Por último Gente, olha o tamanho Desse sabonete que eu comprei Eu uso esse sabonete há mais de um ano Tipo quase dois anos Ele é pra pele sensível da Bioderma Eu amo Não troco por nada Porque é perfeito pra minha pele Eu tenho pele sensível Eu tenho rosácea E ele é muito bom pra minha pele E eu sempre quis pegar esse aqui de pump Né? Que é muito mais prático Eu inclusive trouxe esse aqui pra viagem O meu Eu peguei o menorzinho pra trazer pra viagem Tá quase acabando Porque eu já tava pensando em comprar um aqui E peguei logo de 500ml Juro Então vou falar o preço pra vocês Esses balms aqui Foram R$4,89 cada O óleozinho foi 20 euros O gelzinho foi 2 euros E o sabonete foi R$13,48 Então esses foram os valores Achei super legal Tinha muita coisa Mas pra quem quiser tipo testar Fazer estoque Tem muita coisa La Rocha e Vichy Tudo com desconto Então vale a pena Continuando as comprinhas Eu fiz algumas um pouquinho mais assim Vocês me conhecem, né? Eu já vim com duas coisas que eu queria em mente Procurei e encontrei Então primeiro eu queria um cinto Básico, preto Sabe que vai com tudo Aí eu peguei esse aqui Ele é bem fininho Lindo Muito, muito, muito lindo Peguei na galeria Lafayette Que vocês tem que conhecer Quando vem pra Paris E aí eu queria muito Um óculos da Chanel Bem específico E eu fui atrás dele Não tinha E Chanel, gente As coisas esgotam Muito rápido Então Eu tenho a impressão Que ele esgotou já há muito tempo Então não tinha Mas ela achou um parecido Que eu vou mostrar pra vocês Ó Esse aqui Eu amei Fiquei apaixonada Ficou perfeito E aí ele tem escrito aqui Em rosa Muito lindo E aí uma dica que eu dou pra vocês é Quando vocês forem comprar Coisas um pouquinho mais caras Como roupas Maquiagem Qualquer coisa que seja Tipo Pelo menos 100 euros Vocês pedem o tax free Que na maioria das vezes tem Então você vai dar o seu passaporte Então sempre Sempre com passaporte Não vai pras lojas sem passaporte E aí você pode pedir O reembolso Que eles vão dar Um valor pra você de volta Já que você não é residente Você não mora na França Tem o tax free Então geralmente É tipo uns 14% E aí volta pra você Então pra vocês terem uma noção Nesse dia aqui Eu comprei O cinto E comprei um body Da Skins Da marca da Kim Kardashian E voltou 48 euros Então Gente Euro é caro Volta bastante Assim é bem legal Então sempre peçam Quando vocês puderem Hoje eu fiz umas comprinhas de make Que também deu O tax free Vou mostrar pra vocês Ó Então na Sephora Eu peguei esse perfume aqui Que meu primo me pediu Então não é pra mim E aí eu peguei esse kitzinho Que tava na fila do caixa E aí eu sempre quis testar essa marca Então ele tem esse produtinho aqui Que é pra espinha E esse outro aqui Que ele é basicamente Um spray facial E a doida de skincare Que sou Decidi testar esse aqui Porque eu já tinha ouvido Falar muito dele Então são produtinhos Assim mais diferentes Aí peguei pra testar Aí de maquiagem Eu comprei Esse corretivo Da Tarte Que não tem no Brasil É tipo Um dos produtos mais famosos Da marca Decidi testar Sempre que ser um desse Então vamos ver se é bom E peguei Um Balmy Lip Glow Da Dior Que eu também tava querendo Então peguei na cor 01 Que é a mesma cor do meu blush Que eu amo E aí esses foram os produtinhos E eu também consegui O tax free E como eu falei pra vocês A gente foi no Louvre E nos jardins De Monet Comprei várias coisinhas Eu amo essas coisas Tipo de museu Amo Eu sempre compro alguma coisa Só que aqui a maioria Tá tudo embaladinho Eu comprei caneca E não lembro o que mais Que eu comprei Ah, eu comprei um negócio Muito legal Só que tá embalado Então Me sigam no Instagram Que eu vou mostrar pra vocês Nos stores Quando voltar pro Brasil Que eu não vou desembalar Já vou deixar na mala Bonitinho Coisas muito legais E no Louvre também Então esse aqui Eu vou mostrar pra vocês No Instagram Só porque tá embalado mesmo Então é isso Minhas amigas Por isso que eu não filmei Tanta coisa pra vocês aqui Eu já tinha vindo pra cá E tô fazendo rolê Muito turista Que não tem nada Assim muito de novo E aí como eu tava Só com essa câmera A bateria dela Não aguenta muito Eu acabei não filmando Pra vocês Mas Amanhã A gente vai pro nosso Próximo destino E lá vai ser a primeira vez Então é lugar novo Eu ainda não tenho Um roteiro muito certo Pro que a gente vai fazer Então provavelmente amanhã No aeroporto Eu vou sentar e pesquisar Montar um roteirinho E aí Lá eu vou filmar pra vocês Até porque minha câmera Vai chegar lá Então eu vou estar equipada Ok E lá eu vou gravar pra vocês O restante do vlog Que isso aqui foi só Um pedacinho Porque Paris Terceira vez já Vocês já viram mil vezes Então Vamos para coisas novas Amanhã Vou mostrar tudo pra vocês Meus amores Chegamos Nosso destino final A gente chegou ontem Na verdade Vou mostrar pra vocês O nosso quarto Você entra sempre Em um banheiro E é um hotel Bem antigo Mas ele é tão fofinho Olha a vista Muito lindo Ó Aqui embaixo É o hotel Tudo isso aqui É o hotel Gente A vista é Perfeita Juro É muito lindo Essa cidade aqui Chama Menton Eu percebi que tem Franceses E italianos aqui E quando eu tava procurando Um lugar pra gente ficar Eu queria vir pra praia Aqui na França A gente ia ficar em Nice Exatamente em Nice A princípio Mas eu achei essa vila Que é Menton Então É uma vilinha menor É bem antiga É muito fofa E aí Eu decidi Pegar um hotel aqui Pra ver E a gente chegou ontem Eu tava tão cansada Que eu só Dormi Tipo A gente jantou E eu fui dormir Aí hoje A gente pegou uma prainha Agora cedo E a gente vai sair Pra dar uma explorada Esse hotel fica bem legal Porque de frente pra praia Né E aí ele tem uma outra saída Que dá pra tipo Um centrinho Que tem aqui Então tem muito restaurante Lojinha E aí estamos num dilema Nesse quarto Porque Pra você pegar essa vista Eu paguei um pouquinho a mais Né Só que o quarto Gente Não tem blackout Na janela Então a gente foi dormir No claro Tipo 100% claro E agora eu não sei Se eu mudo de quarto Ou não Porque eu sou uma pessoa Infelizmente Que tem chaqueca Então eu tenho que dormir É No escuro Mais escuro possível 100% E aí Pra mim foi muito difícil Quase não dormir hoje Só que aí Se eu mudar de quarto Eu perco minha vista Problemas de patricinha Nesse momento Né gente Porque afinal É um problema Eu fui ver um outro quarto Que ele me ofereceu E tinha O blackout Eu falei Gente, primeiro hotel Que eu vou na minha vida Que não tem Não tô entendendo Aí agora eu não sei Se a gente vai trocar ou não Porque são nove dias Então nove dias É bastante tempo, né E eu quero dormir Eu quero descansar Eu preciso do meu sono Mas por enquanto é isso, gente Essa vista é perfeita A gente olhou na câmera Não dá pra ver o quanto Esse mar é azul Ele é muito clarinho É tipo quase turquesa Não sei se dá pra ver Perfeito Ó, tem essa porta aqui Que dá direto pro centrinho E lá Dá direto pra praia Então a gente vai ver Um lugar pra almoçar agora Tem uma coisa que eu tô fazendo bem Nessa viagem É comer Juro pra vocês O nome desse restaurante É Le Brasso E tem muito italiano aqui E é tudo muito bom Ó, a gente acabou de almoçar Nessa rua aqui Os carros ficam passando E aqui é muito pequenininho Tá com cara de chuva Mas a gente vai tentar conhecer Um pouquinho da cidade Monaco é só isso Gente, muito rica E carro A todo segundo Bom, na verdade A gente veio pra cá Pra buscar minha câmera Que finalmente eu consegui a câmera Tá sem bateria Então eu ainda tô usando A camerazinha pequenininha Mas o Monaco é super pequenininho Tipo Um dia Eu acho que é mais que suficiente Pra conhecer Tipo Legenda Adriana Zanotto Agora a gente comprou o bilhete de trem Então vou andar pela primeira vez de trem aqui em Menton, vamos ver Primeiro vídeo com a câmera, gente, finalmente consegui minha câmera E como eu estava contando para vocês, né, nos outros vídeos A gente teve que mudar de quarto Não teve jeito A gente teve que mudar, mas pelo menos deram um quarto legal Que é muito mais novo, aquele era muito antigo mesmo E ele tem uma vista bonita também Ó, então a gente estava ali nesse quarto aqui E agora viemos para esse Também tem uma vista linda A gente ficou na praia a manhã toda Tomei banho e agora a gente vai almoçar Então, ó, o nosso quartinho Tá uma bagunça, mas tudo bem É, a gente está indo jantar E amanhã eu vou para algum lugar novo, um lugar diferente Porque a gente está aqui já há uns três dias E a gente só foi para Mônaco Então, amanhã vamos para um lugar novo Amores, hoje A gente veio para outra cidade Para explorar, para conhecer E parece bem fofinha Tem uns lugares que eu quero visitar aqui Então, a gente pegou o trem Que inclusive fica a dica Muito mais barato, muito mais rápido E super tranquilo para pegar Eu uso sempre o Maps Então eu coloco, tipo, o nome do lugar que eu quero ir Rota, transporte público E ele vai mostrar para mim Exatamente o que eu tenho que fazer Qual que eu tenho que pegar E sempre dá certo Perfeito Então, isso é muito legal Para quando vocês virem para cá Porque vocês conseguem conhecer vários lugares Porque é tudo meio perto E tudo de trem Dá para pegar carro também Só que aí Até para chegar demora mais Aqui as ruas são muito estreitas As pessoas dirigem muito devagar Então eu falei Ah, vamos de trem Que é melhor Aqui também é muito comum ter uma parte da praia Que é, tipo, privada com beach club Então você tem que pagar para você ficar aqui E o lado que é livre, né Que é para todas as pessoas que não precisam pagar e tal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Amigas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto